Por causa de ciúmes do marido, mulher joga soda cáustica em outra mulher. Pra piorar, ela tava com duas crianças, uma menininha de 5 anos e um bebezinho de apenas 5 meses. Fred Silveira, volta a tela do Cidade Alerta pra dar detalhes dessa história absurda. Absurdo. Fred, contigo. Branquinho, essa história aconteceu em Caldas Novas. Essa mulher, inclusive, chegou a se apresentar junto de um advogado e também do marido. Diz que teria sido por causa de ciúmes do marido dela com essa mulher que estava com as crianças. Como você disse, as vítimas são aí. Essa mulher e as crianças, né? Esse bebezinho é outro de 5 anos. Essas crianças e a mulher foram encaminhadas pro hospital e foram trazidas aqui pra Goiânia, pro Hugo, onde elas permanecem. O estado de saúde é estável, mas grave. Até porque o ferimento com soda cáustica é um ferimento muito sério. A mulher chegou a se apresentar à delegacia e, ao chegar na delegacia, ela disse que foi realmente por causa de ciúme e não conseguiu explicar por qual motivo e nem onde ela teria conseguido arrumar essa soda cáustica. E, como você disse, essa mulher, alvo dessa suspeita, ela estava com duas crianças. Essa mulher nem se preocupou e simplesmente jogou essa soda cáustica nas três pessoas. Como eu disse, as três pessoas foram encaminhadas pra um hospital e, depois, por causa da gravidade desse atentado, elas foram trazidas aqui pra Goiânia pra receber um melhor atendimento. Inclusive, a gente tem aí uma entrevista com o delegado que cuida desse caso e a gente acompanha agora. A vítima, ao receber esse líquido, estava com a filha de cinco anos ao lado e um bebê de cinco meses, de uma amiga, num carrinho de bebê ao lado. Essas duas crianças também foram atingidas por esse líquido, sofreram queimaduras graves e agora estão sendo atendidas no Hospital de Urgência de Goiânia. A Polícia Civil continua investigando esse caso com a oitiva de outras pessoas que estavam no local, aguardando a confecção dos laudos de lesão corporal respectivos para indiciar essa mulher pelo crime de tentativa de homicídio. Bom, como nós vimos aí o delegado falando, Branquinho, e olha só o detalhe de toda essa história. Essa mulher que jogou essa soda cáustica nessa outra mulher e também nessas crianças, se trata de uma senhora de 50 anos de idade, diz que estava com ciúme do marido com essa outra mulher mais nova e decidiu por conta própria ali, com uma loucura na cabeça, jogar soda cáustica contra essa mulher que ela estava com ciúme atingindo então essas duas crianças. E fica aquela pergunta que a gente não deixa de fazer nunca, né? Onde nós vamos parar com tanta intolerância, com tanta dor de cabeça que esse povo causa, principalmente essas pessoas que não têm autocontrole e acabam com a vida ou tentando acabar com a vida de outras pessoas. Lembrando que essa mulher, ela deve ser indiciada e responder pelo crime de tentativa de homicídio, Branquinho. Pois é, Fred, tentativa de homicídio. Quando eu recebi o caso, né, eu fui analisar, opa, jogou soda cáustica, dali dá uma lesão corporal, mas aí eu fui olhar a história. Aí eu vi que tinha com essa mulher uma criancinha, a filha dela de 5 anos, e um bebezinho de só 5 meses. E aí o ferimento no bebezinho foi gravíssimo. Essa criança está correndo risco de morrer. É muito triste, é muito triste. A gente vai continuar acompanhando essa história.